Música Oi gostosa, oi gostoso, Robertia Gamer, a glamurosa dos games, trazendo mais uma gameplay aqui pro canal Então vamos lá, mais uma gameplay aqui de Outlast, vamos lá, já estamos na reta final desse jogo Que eu vou te falar uma coisa, viu? Ah! Meu Deus do céu Ai, deixa eu abrir, onde é que nós estamos? Aonde aqui, hein? No subsolo O que é isso? Olha Então vamos embora Vamos lá, episódio de número 14 Ai meu Deus Ah, essa aqui é aquela sala É que a gente viu no monitor, né? Que o padre estava mostrando Do All Rider, né? Não é? Vocês recordam? Até que os policiais chegam, são todos policiais, quer ver? Não era policial? O que que era, hein? Eram os funcionários mesmos, né? Oh, delícia Oh, delícia Uh! O mundo é gay! Vambora! Eu tô com sede de Outlast Deixa eu ver Ai meu Deus, que breu que é esse aqui, menino? Deixa eu correr Moço Moço Deixa eu tirar isso daqui Olha que coisa horrível O que aconteceu aqui, gente? Credo Onde é que nós estamos? Aqui não abre Deixa eu correr Corre, sua bicha! Aqui não abre Aqui também não abre Então vamos abrir aqui essa porta Deixa eu tirar isso daqui Nossa, meu Deus do céu O que que é isso? Socorro Credo Que nojeira Deixa eu tirar isso daqui pra me ver melhor Coitado dessas pessoas Vocês não tem dó, não? Nossa, eu morro de dó, gente Olha isso São pais de família Deixa eu abrir aqui Opa, tem mais um documento aqui Eu não vou ler porque eu não Eu não me interesso O que é isso? Esôfago Pâncreas Aliás, vocês sabem como é que faz uma linguiça? Hum? Alguém sabe aí como é que faz uma linguiça? É o seguinte Você mata o porco Tira as tripas do porco E depois coloca o porco dentro de novo Ai, ai Sou o máximo Tô brincando É a linguiça de porco Você mata o porco Tira as tripas do porco E depois coloca ele dentro da tripa de novo Pra você comer Ai, meu Deus Que lugar que é esse? Aqui pula Vamos pular A saída Estamos perto Será da saída? Ai, socorro Moço Como é que é o nome do moço? Do espírito lá, gente A raída Que conta que é essa aqui? Não sei que conta que é essa não Nossa, aqui não abriu pra nada Vou sair daqui Alô? 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 Tem alguém aí? Alô? 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 Aparece Entra Mas não tem nada Vamos ligar aqui Socorro Socorro O que é isso? Ah! Corre! Essa bicha Que o trem ficou feio Onde é que é? Pra cá Ai, socorro É o All Ride, é o Espirito Corre Socorro Ai, meu Deus, pra onde que eu tenho que ir? Abre, 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 abre Abre Papada de foco Fedido, nojento Erra Vai Vai Agora você para de me seguir, né Seu cavalo Toma, toma Todo mundo Tem o que merece, tá vendo? Nossa Coitado do Chris Agora eu fiquei com dó dele E agora, agora pra cá Socorro, gente Olha isso, olha o que fizeram com o Chris Totinho Ai, meu Deus Deixa eu vasculhar por aqui Aqui eu já estive Vai pra cá, uai Vamos lá, é por aqui Vamos embora Aqui não é Só falta o Espirito me achar aqui de novo Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Não é aqui? Que droga Não é ali não, sua picha Então vamos voltar Que é lá Pra trás Vou tirar isso daqui Aqui tá fechado Corre, sua picha Ai, ai Eu quero os comentários aí de vocês O que vocês acham? Aliás, o que vocês acharam, né? O que é isso? Quem é o senhor? O que é que é isso, gente? Coitado Só tá a capa da costela O Sol Zé aí Tá vendo, Sol Zé? Fica fazendo maldades E experimentos aí Com os seres humanos Todo mundo tem o que merece Credo Mas tá dando essa pituca Nossa, o balão de oxigênio Tá na pior, hein, Sol Zé? Olha pra mim Conversa comigo Olhando dentro dos meus olhos Faz favor Matar o Billy Ah, o Billy É o espírito Eu tenho que matar Ah, ninguém pode sair Enquanto não matar o Billy Encontrar no laboratório Onde é que é esse laboratório? É aqui? Eu tô voltando Não tô Vai por aqui É, eu tô voltando Então vamos lá Pronto Nós temos que encontrar Aqui o tal do Billy Socorro Então vamos lá Então vamos lá Meu Deus Aqui não abre Aqui nós já passamos por aqui Vamos lá Rapidinho Para onde que eu tenho que ir? Tem alguma passagem secreta Por aqui? Não, não tem Pra cá essa bicha Onde é que eu tenho que ir? Onde é que eu tenho que ir? Socorro Help me Aqui? Deixa eu ver Pra onde que eu tenho que ir, gente? O que não é? Aqui é a sala Onde a gente encontrou O Sozé Ai meu Deus Eu não estive aqui não, hein Eu não vim aqui Socorro Deve ser por aqui mesmo Ai, socorro Por aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui Aqui é banheiro Vambora que é por aqui Aqui é sucesso Ali tá Ah, não acredito Socorro Socorro Não, moço Tá louco Não Não, ah Não acredito que você me pegou Ah, que droga Bom, agora nós já sabemos aí O local indicado certinho aqui Pra dar sequência Vamos lá Que droga Billy Vamos lá Que é por aqui mesmo Deixa eu ver se é por aqui Não, não é por aqui É por lá mesmo Isso aqui tá Tô falando que tá Socorro Não, 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 não Não, 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 não Sai, Billy Sai, 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 sai Achamos Opa Socorro Deve ser por aqui Corre, corre Ah Larga, menino Vambora, 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 vambora Corre Corre Acho que aqui ele não entra Não entra Lógico, já tá aqui atrás de mim Não, não é por aqui Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Abre Por onde que é, espiga Abra a porta Vai por aqui Aí Vambora Ui, socorro Ai meu Deus O que que é isso daqui Não tem nada por aqui Socorro 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 Tem que ativar alguma coisa O que é isso Desligue a válvula do reservatório do fluido Olha Coitado, gente Onde é que eu tenho que ir? Moço Só sabe me informar Onde é que é a direção aqui do Do negócio aqui Da espiga Deixa eu ver se eu vou pôr esse lado aqui Ah, eu acho que é, hein Vambora Socorro Ui Corre, sua bicha Acho que é Por aqui É por aqui Por aqui Aqui Não tem nada Ah, achei a válvula Hello Ah, mentira Que esse moço tá aqui ainda Tá aqui Sai, moço Ah Socorro Corre Corre Vambora 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 Tô brincando Billy Billy Eu tô brincando Billy Por aqui E agora Onde é que eu tenho que ir? Mano, é aqui Ah, deve ser aqui Corre Corre Que ele tá atrás É aqui Corre 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 Onde é que é É aqui Não tem nada É aqui Só tem nada Que ele tá atrás De mim Eu quero ir Comer Corre 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 Ué! Sobe! Vai lá! Ai, socorro! Que escuregel! Será que é por aqui? Ué, corre! Entra! Ué! Vou sentar atrás de mim aqui, Lili! Corre! 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 Onde que é? Socorro! Aqui? O que tem que fazer aqui? Não! Tem um documento aqui! Pega! Pega! E agora vamos voltar? É isso? Socorro! Tá! Ai, meu Deus! Corre! Corre! Corre, corre, corre! Corre! Corre, corre, corre! Ai, meu Deus! Ah! Não! Será que eu morri? Nossa, Billy Billy, eu tô brincando Não Billy, eu tô brincando Não quero fazer nada, não Ai, meu Deus Corre Corre Corre, corre, corre Corre, corre Ai, meu Deus Socorro Socorro, socorro, socorro É aqui? Aí Agora sim Uau Mas você de novo Me larga, deixa eu quieta Não Não Meu Deus Coitado Me larga, Billy Coitado E agora O que nós temos que fazer? Tá todo machucado Todo ferido Eu vou cuidar de você Saia Nossa, ele tá bancando Tadinho Ah, vamos sair Vamos sair então, né Vamos embora Coitado Coitado Acabou com ele Vambora, meu amor Vambora que eu vou cuidar de você Tá? Vou te dar um banho Te deixar limpinho Lavar sua espiga Fazer curativos no seu corpo Fazer uma massagem Tá? E depois fazer amor bem gostoso com você Eu vou cuidar de você Tá, meu amor Calma 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 que eu tô te ajudando Tá? Pronto Já estamos quase aqui na porta Pra gente ir embora Desse lugar Vamos, levanta Isso Levanta, meu amor Levanta Vamos Tá quase Que isso Moço Au Tá louco Para Não Olha o que que você fez Não Moço Deixa ele embora Eu não acredito Essa trabalheira toda Tá nisso aí Morreu no final O que que tá acontecendo aqui? Ah, já acabou? Ah, eu não acredito Conseguimos! Terminando aí com chave de ouro Hã? O Alcruge aí de Outlast Agradecendo a todos vocês que acompanharam aí Desde o início, né? Desde o primeiro vídeo Né? Que a gente quase sofreu um troço Mas tá bom Agradeço de coração imensamente A todos que curtiu aí a nossa série Tá bom, meu amor? Obrigado por ter assistido mais uma gameplay aqui no canal Não se esqueça de se inscrever De dar aquele joinha Aquele favorito Pra poder ajudar a glamurosa dos games Um beijo pra você E até o nosso próximo encontro! E até o próximo encontro!